Boa noite fiel, boa noite, chegamos, tô sem retorno aqui, mas peraí. Boa noite a todos, tudo bem? Chegamos, vamos falar de Corinthians. Bom, esse vídeo é muito curto, tá? Não vou estender muito nele não, só peço atenção pra vocês e que vocês assistam a nossa live de hoje às 11 horas da noite. Eu estive no Corinthians hoje, conversei pessoalmente com dirigentes, os ouvi, conversamos sobre projetos do Corinthians, tem novidades também, tá? E sobre a Tausa, eu conversei sobre a Tausa. E o Corinthians me explicou tudo, né? Os dirigentes em nome do Corinthians, claro, tudo é da forma que está sendo conduzida a situação. Também perguntei sobre a situação do Jassa, aquela história da propina, também tem informações, tá? Informações que a nova camisa também tá chegando e tá sendo muito elogiada, tá? Tudo isso, conversamos um assunto de mais de 50 minutos. Por isso, coloquei atenção, porque eu vou trazer pra vocês informações claras, objetivas, num todo do Corinthians hoje. Tausa, projetos do clube, camisa nova, tá? E também sobre o jogo de amanhã, tá ok? Então, as informações, foi um bate-papo legal, estavam quatro dirigentes conversando, tá? E tivemos o prazer de algumas coisas serem reveladas, inclusive, o José Calagross, quero agradecer a ele, nos deu uma informação de um produto que o Corinthians já colocou no mercado, uma ideia muito parecida com aquela que nós tínhamos o título de capitalização, mas essa ideia tem que ser massificada e nós vamos falar sobre ela também hoje, tá? Alguns projetos, eu tenho certeza que vai rolar e vai ser muito legal e vocês vão gostar muito, tá? Como eu disse, foi um assunto, um bate-papo claro, objetivo. Perguntei sobre Comprice, perguntei sobre Falcone, perguntei sobre a KPMG. Porque foi um assunto, como falei, foi extremamente esclarecedor e nós vamos estar trazendo pra vocês na live das 11 horas, tá ok? Então, você que quer realmente, tô preocupado, quero entender essa história do Corinthians, o Corinthians vai ter mais algum reforço, não vai ter, vai chegar, agora o Corinthians não cobra mais ninguém, o Corinthians tem, tá calçado em relação a como pagar esse time, não tá calçado, tá desesperado, qual que é a situação? Todas essas interrogações, eu cheguei no Parque São Jorge pra tirá-las hoje, tá? E foi o que nós fizemos, conversamos, ouvimos o Corinthians, tá? E agora vamos trazer pra vocês, legal? Então, volta a falar, falamos sobre Tausa, sobre o atraso da Tausa, qual é o atraso da Tausa, né? Sobre as questões que envolvem a Tausa e o seu CEO, né? O seu presidente. Todo esses assuntos foram abordados. Projetos do Corinthians, o Corinthians está alicerçado pra segurar essa folha de pagamento, como que vai ser, tem alguma coisa nova chegando por aí? Então, tudo isso foi conversado, tá ok? E toda essa conversa, eu vou trazer pra vocês na live das 11 horas da noite. Por que eu coloquei atenção? Porque assim, se a gente começar a falar agora, eu teria que fazer, ficar mais de uma hora aqui explicando. São assuntos controversos, alguns assuntos eu sei que vai dar o que falar, né? Então, é melhor a gente começar a fazer uma live. Por isso as 11 horas, pra que a gente tenha bastante tempo pra conversar. Lembrando que amanhã tem Corinthians e Guarani na Arena Corinthians, tá? Perguntei sobre a Arena, tá? Igual com outro dia, no dia da gente, na hora que eu estava saindo. E tudo isso, eu vou estar passando pra vocês, tá ok? Bate papo rápido. Eu tentei ser o mais objetivo possível. Eu tentei tirar as minhas dúvidas, creio que sejam as mesmas de vocês, ou muito parecidas. Pra que a gente possa estar falando de Corinthians, tá? E aí, cada um de vocês vai tirar as suas conclusões. Quero saber a opinião de cada um. Tá ok? E claro, vamos falar do jogo de amanhã, que também é o mais... Nesse momento, é o jogo mais importante do ano. Corinthians vencer na manhã. Ele estará no tempo final. Uau! Gente, hoje eu andei pra caramba. Legal? Então, aguardo vocês. Então, aguardo vocês. Corinthians joga amanhã. Tem que vencer por dois ou três gols de diferença. Pra se manter na segunda colocação. E disputar, né? O primeiro jogo. Aliás, o único jogo da semifinal em casa. Tá ok? Lembrando que São Paulo ganhou de 4x1 de virada do São Bernardo. Jogo muito contestado na questão da arbitragem. Mas é o futebol. Vamos seguir em frente. Vamos fazer o nosso, que é mais importante. Tá ok? Então é isso, Fiel. Essa manhã é o atenção, por favor. Muita atenção mesmo. Já se inscreva no canal. Deixa o seu like, seu comentário. Porque é um assunto muito complicado. Não se pode assinar um contato com um treinador antes de sentar e ver vários aspectos. Acho que foi isso que o Corinthians fez. Então é isso aí. Conto com vocês 11 horas. Horário marcado. Olha aí. Tudo marcado. Pra gente se encontrar e falar muito desses Corinthians. E novamente vou dizer a vocês. Não adianta pôr uma noção dura e falar Meu Deus, vai dar certo aqui. Não vai. Tem que trabalhar. E falar em trabalhar o Jogo não deve custar muito. Nem o Jogo, né? Mas o Jogo... Eita, Jogo! É, gente. Perguntei do Jogo. Perguntei do Luan. Perguntei desses dois energômeros também. É, gente. Perguntar a gente pergunta, né? Mas é isso. É o futebol. Galera, novamente falando. Uma ótima noite a todos. Conto com vocês às 11 da noite. Tamo junto. 11h05 pra Cesar. E vai, Corinthians. Se inscreva no canal. Já ative o soninho e os sininho de notificações. Pra que você não fique sentado no arquibancar na alheia. Apenas sonhando e imaginando como que está sendo a festa do outro seu time. Tá ok? Fica assim, fica melhor, né? Pra gente conversar. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.